assim, de Varginha mesmo os únicos documentos que eu tenho é o IPM, que esse daí também já está público, os documentos que foram gerados na época eles foram enviados para Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e depois dessas duas órgãos militares para Brasília então esse daí que eu queria botar a mão, mas esse eu não consegui ainda não consegui o que é o IPM que tu falou antes? o IPM é um inquérito policial militar que foi um inquérito que eles instituíram para colocar panos quentes em cima do caso porque assim, o caso Varginha, ele fugiu do controle por quê? com três meses de investigações do grupo dos sete, quem que era o grupo dos sete? era o o Birajara Franco Rodrigues, pesquisador lá de Varginha, mais o Vitório Pacatini que era do Sicoane o Cláudio Ircovo do 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 Infa de São Paulo eu que era do Gug grupo fológico do Arjá o Jamil também do Gug o Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini que são dois irmãos gêmeos do Sepex lá de Sumaré esse sete esse grupo dos sete tiveram acesso irrestrito a tudo do caso Varginha com três meses de pesquisa no dia 4 de maio de 1996 foi feita uma reunião histórica em Varginha com a convocação da imprensa maciça lá e alguns pesquisadores de outras partes do Brasil também até tinha gente do exterior e foi revelado tudo que a gente já tinha descoberto a respeito do caso já que havia um acobertamento muito grande por parte da polícia militar do corpo de bombeiros da ESA que é a escola de sargentos das armas e naquele dia foi revelado o nome de alguns militares que participaram da captura e do transporte dessas criaturas para a Unicamp para a ESA para os hospitais dos hospitais para a ESA da ESA para Campinas depois teve até um outro ser que foi para a Iperó numa base de segurança máxima da marinha e os nomes que foram revelados naquela época falavam do tenente-coronel Olimpio Vanderlei que era o comandante da escola de sargento das armas em três corações que era o chefão ele que era o cabeça organizador de toda a operação de captura de naves seres tudo coordenado pelos americanos foi veiculado ainda o capitão aliás o cabo vassalo sargento pedrosa tenente tibério e o capitão ramires soldado cirilo soldado demelo isso do exército que eu estou falando depois tem os caras do corpo de bombeiros que estavam envolvidos tinha o palhares soldado rubens o major maciel e vocês foram falar com esses caras então eles todos negam entendeu todos negam porque eles foram nenhum que deu uma olhada mais assim cara não posso falar é assim teve alguns que deram depoimento em vídeo e em fita cassete pra nós revelando detalhes e naquela época eles pediram sigilo só que agora meu já passou mais de 25 anos fez 25 anos agora em janeiro de 2021 então muitos militares agora já estão reformados ou não seguiram carreira recrutas que participaram de captura a gente teve no sul de minas agora recentemente gravando em vídeo o depoimento de um recruta que esteve a um metro e meio da criatura durante uma das capturas foram feitos três dias de capturas iniciais foi no dia 20 21 e 22 de janeiro de 96 o que ele falou nesse depoimento então no depoimento que eu ainda nem publiquei no canal lá mas a gente vai publicar no momento oportuno ele fala que a criatura né era daquela forma mesmo que as meninas é descreviam né marrom escura tinha um cheiro muito forte parecendo a Monico tinha aqueles calombinhos na na cabeça ela tinha três dedos né nas mãos e nos pés também é algo bem bem diferente inclusive ele chegou a fazer um desenho eu acho que eu tenho um desenho aqui pra te mostrar isso aqui é uma pequena pasta de varginha vamos ver deixa eu eu tenho bastante coisa né sobre varginha mas inclusive tem até uma foto aqui com o Petri mas não não é seu parente não esse aqui ó Luiz Petri que era do Fantástico esse aqui é o Birajara Franco Rodrigues né mas o desenho que esse militar fez é esse aqui ele chegou a fazer o desenho da criatura que ele capturou isso aqui é recente esse desenho recentíssimo foi esse ano esse ano que ele tomou coragem de gravar entendeu eu tenho eu tenho outros desenhos esse aqui foi de julho de 96 foi um militar da ESA que mandou essa carta pra nós ele chegou a fazer o desenho da criatura sempre você vê que é bem parecido deixa eu ver esse aqui pra mostrar na câmera esse aqui é recente também não esse aqui ó 22 de julho de 96 foi uma carta que esse militar mandou e ele ele falou que ele participou de uma operação pente fino no Rio Verde porque tinha umas criaturas soltas lá então essa carta aqui o cara escreveu na época na época em 96 e aí 22 de janeiro olha 22 de julho de 96 ah então mas ele mandou uma carta assim porque ele queria dizer a verdade ele não podia falar isso aí então olha o que ele fala é presado pesquisador endireçado ao Gug Grupo Fológico do Guarujá Edson Boaventura Júnior sou militar da ativa da escola de sargentos das armas de três corações e tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais aqui de Varginha e região não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores no final de semana pensei bastante e resolvi escrever eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde pois avistamos pois avistamentos de criaturas foram reportados houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro mas cinco meses depois novamente naves e seres apareceram por aqui eu e mais uma equipe com um sargento fizemos uma patrulha no Rio e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas faço um desenho no papel de seda para que o presado pesquisador tenha detalhes do bicho era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato devia ter um metro e sessenta de altura era marrom escura com os olhos vermelhos e chifres meu colega que participou de outra patrulha no dia quatro de julho disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco até a cabeça os olhos eram vermelhos iguais espero ter ajudado nas pesquisas infelizmente não posso me identificar nesse momento ele botou só umas iniciais e isso aqui é o desenho que foi feito com base na descrição das meninas naquela época que viram no terreno baldio que é bem parecido com isso aí também isso aqui é mais moderno esse desenho ou é daquela época tá bem feito daquela época os desenhos por exemplo os primeiros desenhos que foram feitos naquela época eram esse esse aqui foi um uns desenhistas dos jornais lá de Varginha repórteres que acabaram fazendo com base no depoimento das meninas como é que era essa história mesmo as meninas foram as primeiras a ver os seres na verdade não na verdade não elas viram a tarde como que começou um objeto vador não identificado ele caiu durante a noite durante a noite na madrugada do dia 19 para 20 já era dia 20 praticamente um casal de ruralista lá um chamado Eurico de Freitas outra Oralina de Freitas viram um objeto em formato de submarino soltando fumaça como se tivesse avaliado passando bem baixinho no pasto e aí o gado ficou meio que apavorado correndo de um lado para o outro e eles foram vendo até aquele objeto desaparecer né a distância assim porque tinha uns matos também e na direção lá do bairro Jardim Andere né e logo pela manhã no Jardim Andere algumas crianças começaram a jogar pedras numa criatura que parecia uma espécie de macaco que era isso daí que elas imaginaram né um bicho estranho parece um macaco ficaram jogando umas pedras aí algumas alguns moradores ligaram para o corpo de bombeiros porque é o corpo de bombeiros que captura bicho né assim bicho selvagem abelha né essas coisas e aí o corpo de bombeiros foi lá com luvas redes desceu um barranco esse barranco aqui ó que estão nas fotos esse barranco aqui ó eu estou aqui em cima eles desceram por esse barranco aqui uma simulação do corpo de bombeiros e eles capturaram uma dessas criaturas essas histórias são todas baseadas em relatos em relatos a polícia o que os policiais falaram o que os bombeiros falaram são mais de 100 testemunhas militares civis que tiveram algum tipo de envolvimento a passagem das criaturas também dentro do corpo aliás do hospital teve até um médico que acabou dando um depoimento para um outro médico norte-americano que esteve lá que é o doutor Roger Carleir falando a respeito que ele tratou de uma fratura na perna de uma dessas criaturas e que a cicatrização foi algo extraordinário em 24 horas estava totalmente cicatrizado e era uma fratura exposta isso foi descrito nesse livro aqui ó que é o livro UFO Crash em Brasil do doutor Roger Carleir então tá descrito é o médico que falou com o médico isso ele é um médico norte-americano ele esteve participando assim das investigações do caso Vardinha teve lá na época e como ele é médico médico pra médico acabou falando lá nos termos técnicos dando detalhes e tem detalhes incríveis aí inclusive de interação como se fosse uma espécie de comunicação com a criatura através do olhar não verbalmente mas talvez telepaticamente ou nessa interação ele disse que via várias imagens de coisas e tinha vários pensamentos que ele chegou a ficar com dor de cabeça ele enxergava no próprio dentro da mente dele ele enxergava o que o cara tava falando enxergava como se fosse uma televisão imagens e ele fala o conteúdo dessa imagem alguma coisa sim o que ele tava tentando falar pro médico várias coisas aí tá nesse livro aí tem alguma alguma algum detalhe uma coisa uma comunicação que ele tá tentando fazer com o médico o que ele tava pedindo socorro tava pedindo pra ser salvo esse aspecto também de empatia né na hora que ele olhou pra criatura ele viu que a criatura estava sofrendo eu não sei se porque os militares chegaram a atirar numa dessas criaturas tem um um relato de um de um morador lá do Jardim André que diz que houve uma patrulha desceu um grupo de militares de repente ele escutou um tiro de fal que é fuzil automático leve e depois os seres subiram o barranco com aquele saco de campana um deles tava se mexendo e o outro inerte então provavelmente o tiro que ele ouviu foi da morte de uma dessas criaturas depois nós tivemos um outro depoimento de uma pessoa que tava lá dentro dessa operação que disse que o próprio militar ficou assustado ao ver essa criatura e aí sacou o armamento e mandou bala eles relatam em algum momento que houve uma resistência por parte das criaturas nenhum momento não houve não não teve resistência por parte das criaturas só tentaram fugir mas na hora da captura se deixaram capturar e isso nos levou a uma conjectura de que o que foi pego o que foi capturado pelos militares teria sido uma espécie de cachorrinho do ET um animal biológico treinado talvez um robô biológico que faz determinadas funções mas não o chefe não o tripulante principal da nave esse que foi pro hospital não era o ET era um cachorro não não que fosse cachorro o cachorro como se fosse um ser submisso a uma outra tipologia esse é o que foi pro hospital que mandava esse que foi pro hospital que é o cachorrinho entre aspas os que foram pegos foram todos esses inferiores entendi e o mas o que aconteceu com com o chefão então esses eu acho que a nave deve ter vindo como teve vários revoadas lá de objetos deve ter resgatado esses antes dos outros os outros ficaram pra trás mas aí eles chegaram a tentar voltar pra pegar esse só que já era tarde demais tem um relato por exemplo de uma senhora que estava de acompanhante no hospital humanitas da mãe dela que estava com problema de câncer lá e tal e depois ela veio até falecer mas nesse momento em que ela estava durante uma noite um desses objetos chegou próximo da janela e aí foi pânico generalizado as enfermeiras correndo e depois ficou o comentário com as enfermeiras falando deve ter sido por causa daquele bicho que passou aqui aí comentou que tiveram que incinerar aí conversaram com a mulher tiveram que incinerar roupa de cama porque ficou uma substância esquisita que era meio oleosa do corpo daquela criatura e aí tiveram que queimar a roupa de cama incinerar e aí esse objeto ficou ali passando mas depois foi embora ganhou altura e desapareceu e os resultados fizeram quiseram ver o que era aquele bicho fizeram um experimento uma ciência por trás tem alguma divulgação do que foi descoberto não não há divulgação dos resultados mas o que a gente apurou é que a criatura morta uma morta e uma viva foi para a Unicamp e o Badam Palhares e o Corradinho Médicos tiveram acesso a essas duas criaturas e o Badam chegou a fazer a necrópsia com a criatura morta e fazer alguns testes com a criatura viva tem um médico também que eu sei o nome dele conheço que ele chegou a ver a criatura antes dos americanos levarem vários médicos que estavam ali disponíveis antes dos americanos levarem foram chamados e puderam observar mas não analisar assim complexamente a coisa deram uma olhada e cada um dentro da sua da sua área observar alguma coisa daquela criatura mas não ASE